Olá ciclistas, bem-vindos e aqui estamos nós, seguir na frente e seguimos na frente. Bom, olha que dois camisolas brancas. Estamos a disputar o Prémio da Juventude? Sim, esta é a quando dizer, é verdade. Por acaso, só agora é que eu também me dei conta, já estávamos aqui a falar há um bocado, mas agora é que colhei e pronto, é mesmo por aí. Tu há uma vez disputaste ou tiveste camisola da Juventude? Sim, no primeiro ano da volta a Portugal andei muitos dias com a camisola da Juventude, chegou o último dia com a camisola da Juventude, mas nesse ano ganhou um atleta, que era o Efim Kine, que ganhou a volta a Portugal e eu fiz décimo. Fui o segundo melhor jovem, andei com, nesse ano ainda era a camisola vermelha e pronto. Andei com ela vestida durante mais de metade da volta, mas porque ele não podia usar duas, não levava a amarela e pronto. Andava feliz por andar com essa camisola, que é sempre um orgulho dos jovens, mas pronto. Foi pena não ter levado na íntegra. Sim. Às vezes é aquele amargo de boca que temos, porque andamos um caminho todo, andamos uma prova toda, para depois, no fim, perdermos, às vezes, na última etapa. E eu aí recordo a dureza que foi. A última etapa que nós tínhamos da volta a Portugal, em que o Johnny Brandão perde na última. A margem que ele também tinha era um milésimo de segundo, portanto, aquilo também era o vai ao racha, não é? Portanto, ele achava uma coisa que eu também já tinha dito na altura. Eu, quando vi o calendário, disse, pá, um contra-relógio não pode ser a última etapa. Para mim não faz sentido. É assim, eu já, pronto, já participei na volta a Portugal com o contra-relógio final, e saí o contra-relógio final. Na volta à Espanha que fiz, não tinha o contra-relógio final, tinha o contra-relógio cerca de 6, 7 dias antes do térmico, da prova. É assim, como me referes, o contra-relógio final mete em causa muita coisa e não há consagração propriamente dita, não é? Naquela festa é consagração e um vencedor pode ganhar uma volta e não andar de camisão amarela, só vesti-la no pódio, não é? Pronto, porque é uma luta titânica até o final. O que não quer dizer que também possa acontecer numa prova em linha, não é? Mas pronto, o simbolismo e o carisma da consagração numa grande volta realmente não existe. É assim. Brilhante é sempre, se formos a pensar na discussão... Ah, do ponto de vista da emoção esteve ao máximo. Sim, na emoção existe mais emoção do que numa prova típica, não é? Mas a emoção, se fosse no dia antes, a emoção também é igual. Mas já que estavas a referir a emoção, eu vivi dentro do carro para ganhar a camisola branca que só ganha por dois segundos. Exatamente. Do Emanuel. Depois, com o Emanuel, pronto, chegou ali a um ponto, a meio do percurso, que eu ia a ver os tempos e o espanhol ia a ganhar muito tempo. E eu, já não dizia nada a Emanuel. Ele depois no final dizia-me assim, bem, eu devo estar a andar muito mal que ele já não me diz nada. Só que eu comecei a bloquear, a ver que íamos a perder muito tempo, mas pronto. Não lhe dei logo essa referência, que íamos a perder muito tempo. Pronto, tentei minimizar, mas sabia que na parte final, naquelas avenidas e na parte dura, tínhamos o plano de tentar gerir para que ele não cobrasse nessa parte, pronto. E felizmente ganhamos por dois segundos a camisola branca, nem que fosse por um segundo. E conseguimos, mas também foi uma luta titânica até ao fim. Foi, foi. Eu na véspera tinha falado com ele no Instagram e ele tinha-me dito que eram os quilómetros da vida dele. Sim. Sim. De facto, de facto foi. Mas pronto, mas também, por exemplo, também não gosto muito daquela volta celebrativa que se faz no Tour de Fonsem, que vão ali todos já combinados e tal, e a equipa que tem o camisola amarelo, portanto já vem equipada também de amarelo e a equipa ganha. E ao lado também não, percebes, ser uma volta para o show também não gosto, percebes? Não, mas é isso, é assim. E eu gosto daquele sprint decidido, pá, no photo finish. Sim, mas depois é, quando entra-se no circuito, é assim, eu fiz a volta à Espanha e também fomos tranquilos até entrar em Madrid, mas quando entramos em Madrid vamos a sofrer, como viemos a sofrer as outras três semanas. Mas pronto, é assim, é um pouco de celebrar o que a gente, todos os atletas, passamos durante as três semanas e ao menos temos ali alguns quilómetros mais de descanso e de comemorar também os resultados e pronto, e também pôr alguma conversa que aproveitamos para essa fase. Pronto, para os atletas é importante e para os staff também, quem ganha também é importante pôr ali mais um bocadinho de requinte em termos de equipamento e de publicidade e mesmo as marcas sobre sair que elas propriamente cuidam-se com certos aspectos que se fosse sempre na luta se calhar não se conseguia ter esses detalhes. Mas pronto, é, numa prova se for de uma semana não temos essa transição, mas numa prova de três semanas também acho importante ao menos desfrutarmos um bocadinho da, do que é aquele evento, não é? Exato, porque é mesmo isso, é mesmo desfrutar de tudo o que temos. E isto é um pouco aquilo que, vamos agora entrar também propriamente na discussão, que é, ao fim e ao cabo, neste momento, o ciclismo ganha mais do ponto, o ciclismo enquanto modalidade, não tanto as equipas, ganham mais e são, a sua razão de ser quase, é pelas emissões televisivas, não é? Portanto, quer dizer, a Volta à França começou como um jornal que queria fazer maior venda de jornais, não é? Era o Autovelo, queria fazer mais vendas, portanto, tinha que ter uma coisa que permitisse que as pessoas comprassem todos os dias aquele jornal, que era a Volta à França, não é? E passou-se, então, deixou de ser a componente do jornal e passou a ser uma questão de direitos televisivos. E a própria ASU, que é a organização que faz a Volta à Espanha, que organiza a Volta à França, o Dakar, entre outros eventos também de Fórmula 1, veio dizer, na altura, que se tivesse que optar entre fazer a Volta ou o Tour, escolheria fazer o Tour porque tinha mais encaixe financeiro. Portanto, daí dizer que, muitas vezes, ao fim e ao cabo, já poucas vezes falo do desporto e fala-se mais do ponto de vista de encaixe financeiro, propriamente dito, não é? E muitas vezes o dinheiro fala mais alto. Sim, e agora, perante a pandemia que existia em França, viu-se a importância que o Tour tem para a França, com o impacto que o Governo tem em querer que o Tour saia, pronto, que é uma prova de referência, é mítica e o Governo tem muito poder sobre o Tour e os milhões que envolvem o Tour, não é? Eu nunca pensava que envolvesse tantos milhões e aí vê-se a importância do ciclismo, mas hoje em dia o ciclismo, a própria OCI é um negócio. E, assim, as equipas é uma empresa, não é? Que são geridas de forma e que têm muitos milhões, também têm uma gerência, pronto, também, além do desporto, também tem o seu negócio, como é óbvio. Mas uma grande prova, como é o Tour, que envolve muitos milhões e eu fiquei, não é assim, fiquei contente pelo Governo francês também defender tanta prova, que é importante. Esperamos que em Portugal, também a volta a Portugal possa ser defendida da mesma forma, não comparando os impactos, não é? Não temos comparação de impactos, mas é assim, perante a crise sanitária que a França está a passar e o Governo querer não deixar cair a volta à França, também penso que é importante. Claro que é um negócio e também os Governos hoje em dia querem que todos nós começamos a circular e que a economia comece a circular. Também temos que ter isso em mente, pronto, e também são três meses. Esperamos que, para o bem de todos, que a prova possa existir e que as condições sanitárias estejam resolvidas, é isso que se espera, porque se não tiverem também, é difícil que, com todas as condicionantes e com todos os interesses, é difícil que esta prova também seja levada a bom porto. Sim. E, aliás, nós vemos isso nas próprias equipas, quer dizer, o nome de uma equipa é sempre o nome dos patrocinadores ou do patrocinador principal. Sim. E, portanto, nós vemos que, de uma forma mundial, temos muitas equipas que vão fechar portas. Umas já estavam muito debilitadas, mas ainda achavam que conseguiram passar 2020 e tentarem eventualmente recuperar, fazer o último esforço, ou algumas serem adquiridas por outras, serem compradas e ingressadas noutras. Mas, não sei até que ponto é que vamos ter uma grande queda relacionada com o número de equipas no ciclismo. Sim. Isso é um fator que preocupa todos quem está na modalidade e, como referi-se, sendo uma empresa, é preocupante. Mas temos que ter em consideração, se estas três grandes provas e os monumentos todos de ciclismo, se existirem, se houver transmissão televisiva, é assim o... Depois as empresas, como é lógico, chegam ao final e vão analisar os números. Isto é mesmo assim. Além do desporto, é um negócio e o marketing é mesmo isso e eles querem projetar as empresas. Se houver retorno por parte delas, eu creio que vão continuar e, é assim, apenas de ser três meses ou quatro meses que vai existir de provas, vai ser muito concentradas, mas quem sabe que existe mais retorno, porque toda a gente está com fome de ciclismo, toda a gente quer ver desporto, toda a gente está saturada, liga-se a televisão, é Covid para aqui, Covid para ali, é essas notícias e não há desporto. Pronto, quem gosta de desporto, seja tênis, seja básquet, seja ciclismo, acho que é importante para a nossa saúde mental também que eles existem e para o nosso bem-estar. E por isso também pode haver mais retorno por parte destas empresas. E só no final é que se consegue analisar. Agora é assim, estamos em maio, se calhar muitas das equipas nesta altura já estavam a negociar com as empresas por novos anos e então condicionam mais um pouco e esses contratos, provavelmente, só sairão em outubro ou agosto, setembro, pronto, atrasa cerca de dois a três meses o desenvolvimento desses projetos. Mas penso que se as coisas correrem normal, esse retorno pode existir e temos que nos adaptar e quem sabe que seja uma solução viável e que eles encontrem essa solução. Penso que o ciclismo, em termos de veículo de comunicação, é um grande veículo para as empresas que conseguem gostar bem. Sim, porque lá está, é um discurso que nós ouvimos sempre, porque por parte de todos os ciclistas, não só no pelotão nacional como no internacional, que é sempre a questão de mostrar e dignificar os nossos patrocinadores. E, de facto, nesta altura do Covid, é bem verdade isso, salienta-se ainda mais a que o componente dos patrocinadores, se eles existirem, muito bem, a equipa continua, se não existirem, então capute. Sim, é fundamental porque as equipas vivem dos patrocinadores e do dinheiro injetado por eles e das condições que eles permitem. E depois é assim, como tu referiste bem, a equipa é o nome do patrocinador e se conseguirmos divulgá-lo, pronto, ser este meio de divulgação sempre, é importante porque, além de não haver provas, também conseguimos outras formas de tentar que os patrocinadores sejam falados, apesar de, no ciclismo profissional, termos conseguido sair à rua e treinar. É sempre uma forma, todos os ciclistas fazem, nesta fase, menos horas, mas, pronto, duas, três horas e levam sempre o equipamento da equipa e também é sempre o veículo onde passam, é um retorno de publicidade, temos sempre de ter isso em conta. E, pronto, podem-nos ajudar, as redes sociais que hoje em dia também facilitam muito, também é importante, pronto, e tentar dinamizar dentro do que é possível nesta fase, também dar algum retorno a eles e não pararmos por completo, porque isso, então, é muito mau para os patrocínios. Eu confesso, depois isso também é uma coisa que, enfim, irei tratar num episódio futuro, mas é a questão de qual é a verdadeira percentagem de retorno que um patrocinador tem com uma equipa de ciclismo, percebes? A questão é, por exemplo, ok, ele há alumínios, mas isso fará com que eu compre mais alumínios para a minha casa a partir de ele há alumínios? Efapel, será que eu vou comprar mais interruptores da Efapel? Ou a Oliveirense, que agora tem a Kelly, vou comprar mais motosserras da Kelly, percebes? Muitas dessas dinâmicas que também são interessantes de ver, do ponto de vista geral, por exemplo, tens a Bora, do grande Peter Sagan, que é material de cozinha. Muita gente nem sabe. Muita gente nem sabe, mas, por exemplo, no Eurosport é uma utilização fácil de passar. Mas, claro, pronto, é assim. Isso é, de facto, importantíssimo, mas se calhar a Efapel, se não tivesse um ciclismo, tu nunca ias saber o que é que era a Efapel, só se comprasse o interruptor de interruptores e eu, igual, temos o caso da Cicasal, que através do ciclismo fez um boom, é uma das referências de Portugal. Pronto, reserva a vista que ficou associado também a uma marca que marcou. O Atum é um petisco também, toda a gente, Atum, toda a gente sabia que era um petisco, não é? Mas eu hoje, se for às compras, tenho atenção às marcas que estão associadas à minha modalidade. Assim como se fizer um seguro, também, se calhar, se tiverem deciso entre uma e outra, opto também por quem está na modalidade. E é, nesta parte também, não só a Mantes, mas também dar a conhecer o que é a nossa empresa. E aí, perante uma volta a Portugal, que tem meio milhão de espectadores diários, que toda a gente vê Efapel, olha, o que é que será isto? Interruptores, pronto, e desperta-se sempre. E é um veículo de publicidade a dar a conhecer, não para comprar, hoje, mas, quem sabe, amanhã, o podermos fazer. Sim, sim, sim. Pronto, lá está isto. É apenas uma questão de análise geral. Sim, sim, sim. Mas é isso. As empresas, acho que é, darem-se, não só para comprar, mas também darem-se a conhecer, não é? Acho que faz parte deste investimento. Sim, porque, por exemplo, no início da volta à França, um dos grandes patrocinadores que apareceu foi o açúcar, uma marca de açúcar, porque o açúcar foi revelador de que seria um boost imenso, um ciclista comer, no início da prova, dois cubos de açúcar. Bem, eu, quando era pequeno, também, na casa dos meus avós, também vi um sucadeiro com os cubos, mas eu não era grande ciclista da época. Mas eu, quando comecei no ciclismo, no bolso da camisão, há sempre dois cubos de açúcar e uma marmelada. Era típico. E meia banana. As marmeladas, as marmeladas. Tão bom, tão bom, tão bom. É verdade. Mas, percebes, é tudo isto a forma como está, também, na linha da chegada, temos, por exemplo, a água vitel ou a aquarela da Nestlé, por exemplo. Quer dizer, não é por alguém beber aquela água que vai ter mais boost, ou o que quer que seja, não é? Mas cá oferecer também um bom posicionamento de marcas. Chegamos, então, aqui a um calendário possível, em que estamos, neste momento, a amontoar todas as provas, umas por cima das outras, em que temos grandes voltas a acontecer ao mesmo tempo que monumentos. E ainda há pouco estávamos a falar do caso da equipa Movistar, que é equipas que ficaram mais ou menos esfalcadas, do ponto de vista de balas, por assim dizer, o que é que elas vão fazer neste momento? Quer dizer, não é possível enviarmos, ao mesmo tempo, percebes, a questão é que é, ao mesmo tempo, um grande volume de ciclistas para todo o lado. Sim. É assim. As inscrições vão-se conseguir fazer também? Sim, sim. Porque depois tu inscreveste, não é? A questão, quando digo 15 inscrições, tens de inscrever no mínimo 6, máximo 8 ciclistas, por exemplo, e consegues completar pelo menos os 6 em cada prova que tu estás, por exemplo, entendes? É assim, duas provas consegue-se, porque os ponteiros são numerosos, são mais de 20 ciclistas, algumas equipas chegam aos 30 ciclistas. Pronto, aí conseguimos dividir, aí não há problema, pronto, pode haver as lesões, pode haver os condicionamentos, que faz parte de uma equipa. Em termos de opções, ficamos mais limitados. Pronto, isso é certo. Mas é assim, durante um calendário ao longo do ano, as equipas, hoje em dia, tentam-se contratar e tentam ficar com mais valores para poderem apostar ao longo do calendário com a mesma força, portanto, tendo sempre uma ou outra prova de eleição. Sendo mais restrito, eles têm que optar na mesma, pronto, têm que fazer opções, mas as equipas mais fortes vão sair mais valorizadas e vão sair com mais opções. Mas também, dentro desta reformulação de calendário, também pode haver opções para outras equipas, assim, optarem por umas provas e podem haver outras corridas mais abertas. E temos de ter em mente que o Vanderpool não vai a um tour, não vai a um giro, não vai a uma volta. E é uma equipa que, nos monumentos, pode ter as suas opções. Pronto, vai ser um calendário, vai ser um novo calendário, vai haver muitas adaptações, vai haver quem se vai adaptar melhor e pior, mas penso que é um desafio para todos os diretores, para todas as estruturas, é um novo desafio. E acho que as equipas de Louro Tour têm todas as condições para se adaptar a este calendário. Penso que não há senão nenhum com 24 atletas, ou 26, conseguirem distribuir por duas ou três provas, porque se tivermos consciência do que era feito em anos anteriores, já havia, às vezes, estava a decorrer o Tour ou a Vuelta, e havia outras provas que coincidiam com essas grandes voltas. As equipas já se dividiam em duas e em três. Não com corridas tão importantes no espaço de curto tempo, não é? E pronto, aí é outra questão e é mais difícil. Mas sim, em termos estruturais, têm condições para isso. É que pronto, vendo aqui, por exemplo, o calendário, quer dizer, olhamos, e é um calendário que está disponibilizado pela própria UCI, quer dizer, temos a acontecer ao mesmo tempo do Tour de France, e eu acho que o Tour de France, por todos os efeitos, é aquilo que é mais roupado, talvez, pelo estatuto que tem, não é? Em que tens um serreino adriático, tens o grande prémio ciclista do Quebec e também o grande prémio de ciclismo de Montreal. E no último dia que acaba o Tour, começam os campeonatos da UCI, de estrada. Quando estás a acontecer isto, tens o Blink-Bronk Tour, portanto, também a acontecer na Flandres. Tens depois a Flecha Valonia, também a acontecer. E depois, o caso mais importante é o giro, o terço final do giro é quando estás no terço inicial da volta e no meio disto tudo tens Liège-Bastogne-Liège, tens o Amstel-Gold Race, tens o Guente na Flandres, continuas com o Bink-Bank Tour, também a acontecer, a Tour da Flandres, enfim, tens tudo a acontecer, tens o Paris-Roubaix, também a acontecer nestes últimos intervalos de tempo, do último terço do giro e no primeiro terço da volta, quer dizer, depois tens a Lombardia também, é muita coisa. É assim, de facto, é uma... Eu como jogador do Pro Cycling, eu vou-te ser muito sincero, e se tivesse aqui a gerirista, não sei, muito bem, tinha que ter um bom plantel, ninguém quer ir, porque depois também há aqui uma coisa que é, tu tens tão poucos recursos, porque tiveste muito tempo parado, não acumulaste os prémios de participação e prémios de vencer as etapas e vencer as corridas, também tens que fazer aqui um ajustamento de consoante ao teu orçamento, porque tens estado a deslocar pessoas, pagar hotéis, etc, etc. Sim, os orçamentos penso que não vai ser... Não. Aí não, em termos de organizações eles conseguem, em termos de orçamento já se consegue haver orçamentos muito grandes e aí não é o problema. Eu acho, eu pessoalmente não concordo com a volta conhecida com o giro. Provas de três semanas não estou de acordo que isso aconteça. Provas de um dia clássicas, pronto, é assim. Compreende-se mais ou menos. Compreende-se, porque há um ou outro voltista que faz essas clássicas e tem essas como referência, pronto, agora é assim, fazer uma... estar pronto, imaginamos uma estrutura como uma Movistar ou uma Sky ou... para duas estar numa grande volta e depois muitos deles têm... muitos deles em termos de staff não conseguem fazer uma volta de três semanas, estão seis semanas a decorrer. Pronto, apesar de eles terem um longo staff e conseguirem-se dividir. Mas em termos de organização de estar as duas tão sobreporem-se, eu não concordo e acho que até podiam nem que começasse dois, três dias depois era mais ético por parte da UCI. Outra coisa que eu acho mal é os... Mesmo até de nível de televisões, quer dizer, eu vou ter o Eurosport ligado, depois tenho... Quer dizer, vou ver o quê também, percebe? Sim, sim. É assim, eu, pronto, estou a falar, se fosse organizador não gostava que, com uma volta à Espanha, tivesse o propósito a um giro, não é? Provas que têm o mesmo carisma três semanas. É a mesma coisa do que termos um Paris Robby e um Fondres no mesmo dia. Não é? Vamos tirar o protagonismo. Agora, se for uma semana a diferença, apesar de ser uma classe que não pudermos comparar, mas é assim, acho que podia... Este é o seu prestígio, não é? Quer dizer, Paris Robby é Paris Robby, quer dizer, não acontece aqui, não vai acontecer dia 24, 24 e 25 de... Sim, 24, 25, 25 de outubro. É assim, isso, isso, pronto, é, de facto, e depois é também os mundiais serem colocados logo a seguir tão perto do tour. Acho que aí também não concordo. Não concordo e acho que eu saí, fez este calendário e a primeira coisa que quis marcar a quadra-se foi o tour e foi os mundiais. Pronto, foi o que eles defenderam mais a peito e são provas que não se sobrepõem praticamente a nenhuma de importância, mas o tour a ser tão perto dos mundiais vai deixar muita gente, muitos atletas fora dos mundiais, como é óbvio, apesar dos primeiros dias ser sempre o Conta Rojo misto e aí, pronto, não é uma referência, mas passado cinco dias termos o Conta Rojo individual e depois um campeonato do mundo que são mais de 200 e muitos quilómetros é de facto difícil de conjugar porque depois vamos pensar que há atletas que depois querem desses mundiais querem fazer ainda uma volta ou um giro, não é? E então condiciona aqui um pouco esta organização, mas pronto, era o tempo que eles tinham e eu acho que eles tentaram fazer o melhor, não é? Como é óbvio. Sim, acaba por ser isso e nós continuamos enfim, mesmo quem não seja crente, a rezar para que não nos tirem também a volta a Portugal. Sim, hoje em dia hoje está 50-50, nem 51, nem 49, eu pelo menos penso que está 50-50, trabalho e com toda a equipa da LIA para que haja, não passa para nós, estamos preocupados para que não haja, mas hoje em dia estamos a menos de 3 meses da prova e temos de trabalhar para que haja, se não houver, não há, mas se houver, não há mais tempo para facilitar e é esse o foco que eu tento colocar neles e também como uma equipa jovem, jovem digo sempre a eles, é um ano de transição, como na vida, se eles não correrem este ano, têm muitos anos para correr, mas não podem descurar os métodos e tentar evoluir e nesta fase tentar já se cuidar ao máximo para que possam correr se não for a volta a 2021 teremos de ter outros objetivos, mas pronto, o foco será a volta, claro. E a nível das outras competições que marcam o calendário português, o que é que está a falar de que poderá permanecer, o que é que... É assim, a clássica da primavera está a realizar, não foi? Foi a última grande prova portuguesa que aconteceu. Sim. Pronto, é assim, em termos de corridas é dia 22 de junho a Federação quer colocar uma corrida piloto para a Direção Geral de Saúde e PDJ também poder ver como é que é as medidas que têm que colocar, pronto, para aprovar as medidas e para afinar alguns detalhes que possam ser necessários existir dia 22 e 28 vão tentar colocar uma prova na estrada, 28 de junho. Em termos de provas que temos a certeza e que os organizadores têm a intenção de fazer, temos em termos de clássica a clássica da Rábida que foi a primeira prova a ser cancelada, temos outras clássicas como o jogo, a Aldeus do Xisto, outras clássicas que podem surgir. Em termos de prémios temos já confirmados que o Traféu Joaquim Investinho quer fazer o prémio não em julho noutras datas, o prémio Jornal Notícias que está em termos a querer voltar muito ao ciclismo que já foi uma das referências e organizadoras da Volta a Portugal. Quero também manter os sete dias da prova que é muito importante e também eles também são responsáveis pelo prémio Jogo aí vão reduzir a dois dias. Depois do prémio Abimota que era um prémio que era passar só um dia, uma clássica, pronto, os campeonatos nacionais também vão ver os campeonatos nacionais que vão ser em agosto, esses são por parte da Federação que também estão certos, mas pronto, a época vai alargar até outubro onde em outubro vamos ter a Volta a Portugal do futuro e também o prémio dos Açores que estas duas corridas são para o Sul 23 mas também são corridas importantes para este escalão. Hoje em dia é isto que está em cima da mesa. E que aliás tem que defender também, não é? Tem que defender a camisola da Volta do Futuro. Sim, sim, temos que defender a branca e a camisola amarela mas vamos tentar e estamos a preparar também para esse objetivo e esperamos que o haja mas temos que ter a intenção que não depende só da Federação não depende só da Direção Nacional de Saúde mas também depende de todos nós como nos comportarmos e como esteja a evoluir a situação do país. Se houver um novo pico e se houver um desenrolar das condições adversas que não queremos sobre o Covid como há as duas de casos penso que como é lógico não estão reunidas as condições para que esta prova vá para a estrada, não é? Exato. Por que lá está? Aquilo que eu continuo a dizer que é não é possível nós infelizmente no caso português não conseguimos ter nem de perto nem de longe uma representação uma semelhança com aquilo que são as pessoas à beira da estrada em qualquer parte que seja do tour de qualquer esquina do tour de France tens pessoas giro também tens na volta um pouco mais difícil porque tens mais descampados as pessoas também não vão ficar ali à torreira do sol portanto são mais quando tens componente de montanha que enfim graças à vegetação e tudo mais é que tens pessoas que ficam mais a bancar mas é aquilo que eu já venho a dizer em alguns episódios que é ninguém vai ter capacidade de meter pessoal dentro de uma carrinha por estarem agrupados portanto fazer chamadas de atenções e esse é que é o meu ponto percebes é como é que é possível isto é um desporto de rua tu não pagas bilhete para estar a assistir na curva X ou EPSON não entendes? É sim é mais controlável na chegada e na partida sim porque sabe é aquele sítio claro mas aqui os sítios onde há mais aglomerados é sempre chegadas e partidas é óbvio em termos é assim depois temos que pôr em mente que eu tendo uma pessoa de risco ou tendo um miúdo ou um não vou também para uma partida ou para um aglomerado de pessoas como hoje evito temos que ter isso em mente também eu hoje não vou arriscar para nenhum concerto mesmo que existisse não ia para um concerto e todos os portugueses têm que também ter esse consenso agora se tu Cláudio quisesse viver passar a etapa vamos supor a Santa Aranha ias pegavas e havias um sítio onde tivesse pouca gente tentavas arranjar essa forma não ia expor a estar no meio de 100 pessoas ali à beira da estrada e em Portugal pronto nas povoações e tudo isso existe mais aglomerado de pessoas nas cidades pronto onde passamos sem ser uma uma chegada exceto no caso da Senhora da Graça que existe muita gente em Mondim no caso da Torre também que existe mais aglomerado de pessoas Santir se souber também há sítios que existe muita gente isto estou a dizer ao longo do percurso das etapas em termos de chegadas eu acho que é possível controlar porque estão praticamente sempre isolados esses sítios e acho com boas medidas e estamos a falar que a organização da Volta a Portugal não é uma organização qualquer que já tem um impacto muito grande e já tem muitas boas condições e não fica atrás em termos logísticos de outras grandes organizações penso que eles estão muito bem e eu acho que fico descansado que eles vão trabalhar e vão ser eficazes neste ponto por isso é assim em termos de Portugal penso que se não houver nenhuma adversidade em termos de evolução da pandemia penso que poderemos conseguir e fazer um bom trabalho e se fizermos bem vamos dar uma boa imagem do ciclismo que isso é muito importante além da imagem essa entenda da televisão também é importante porque as pessoas podem ficar comodamente no sofá a ver a etapa não vão perder nada claro que não vão ter o contato com os ciclistas mas pronto todos sabemos que isto é uma situação que Deus queira que vá passar temos esperança que seja uma parte transitória e se um ano perdermos a volta por não estarmos lá mas podermos assistir vamos ter garantidamente no momento e na hora acesso ao espetáculo que é isso que é isso que penso que as pessoas possam ter e em termos de televisão as audiências de certeza que em vez de ser meio milhão a ver a volta vai se calhar duplicar porque já que não podem estar na estrada penso que vai ter muito mais gente a ver e penso que também vai ser importante para a modalidade noutros modos também penso que podemos dar retorno aos patrocinadores outra coisa que os patrocinadores não vão ter é aquele marketing que existe nas partidas e nas chegadas as animações isso está fora de questão mas temos que reinventar outras medidas e quem sabe voltar à caravana publicitária que ia à frente da corrida e entregar labrinches ou pode-se entregar máscara podemos entregar outros bens desinfetantes há mil e uma maneiras que temos que repensar e isto faz parte da sociedade e estamos sempre a evoluir e isto não é uma evolução porque não é para o bem que vem esta pandemia mas temos que readaptar e acho que podemos encontrar soluções sim é mesmo isto bem se alguma dos patrocinadores da Volta a Portugal ou mesmo das Grandes Voltas estiver a ouvir peguem aqui no Hernani que ele tem aqui boas ideias de brindes mas é isso mas é isso percebes porque é de facto é de facto isso às vezes eu vejo com cada brinde que eu o que é que isto faz o que é que isto dá ajeito a um ciclista percebes é uma coisa que podemos isto é verdade antigamente o espetáculo começava duas horas e como no tour existe começa duas três horas antes que existem os carros publicitários que vão à frente da corrida e o desfile todo e isso chama mais pronto agora não se deve chamar mais pessoas e mais aglomerados mas pronto incentiva a pessoa a que vai passar um espetáculo na volta a Portugal toda a gente já está aortada e há divulgação para isso mas há outras corridas que não existem e pode ser abrir novas ideias e novas formas de marketing e os especialistas devem estar atentos a este fator e penso que conseguem as empresas também de outra forma ter algum retorno não sei se será na totalidade mas perante a pandemia e perante este estado houve empresas também ganharam mais dinheiro e tiveram mais retorno económico do que antes do Covid por isso é adaptar-nos tem que ser sim tu há pouco quando estavas a falar dessa componente toda das pessoas ficarem a assistir em casa estava a tentar não rir infusivamente porque lembro-me durante esta última volta e duas voltas a Portugal atrás mas sobretudo esta última em que houve uma imensa onda de calor em que as pessoas atiravam mangueiradas de água diretamente ao corpo dos ciclistas e portanto quer dizer depois ouvia-se o Marcos Chagas e o João Pedro Mendoza a dizer não, não tem que atirar por cima que é fazer um arco que é para cair que é para ir a frescar porque senão quer dizer coitado os ciclistas levavam ali uma banhada essa volta foi foi um calor enorme mas mas a falar dessa questão da água eu e este também não vamos ter bidós não é? não bidós quando eu estou a dizer que se não tens contactos com os ciclistas portanto também não poderás trazer bidós para casa neste sentido pois sim sim isso é um facto mas as equipas depois foram precisas que é também uma das coisas mais apetíveis no contacto com os ciclistas com bom senso as equipas também disponibilizam e também é um veículo de publicidade e acho que dessa parte quem tiver interessado pelo menos por parte da LIA certezamente quem pedir terá o seu bidão e não é preciso ir à estrada para o ter porque até agora inclusivamente fizemos algumas campanhas durante esta fase e esses bidões chegaram e não por aí há formas de o conseguir e penso que todas as equipas disponibilizam esse bidão eu estava a referir desse facto de mandar mangueiradas eu fiz uma volta ao Gabão neste caso pelo Liberte e então pronto estávamos a discutir a prova e uma fuga e a gente queria que chegasse ao sprint e íamos a controlar a fuga e aquilo um calor imenso e então eles mandavam água à gente com um balde pegavam no balde naquelas rigueiras aquela água limpa do Gabão clarinha como eles e então mandavam à água e pronto e então e à fuga os gajos tinham tempo de mandar aos que iam fugir e depois mandar ao poltão e eu ia a perseguir no poltão e eu assim para o outro que ia comigo olha vamos pôr isto só 10 segundos que é para os gajos não terem tempo de encher o balde outra vez e isso não está passando e então lembrei-me também desta de estarmos a falar dos bombais e é um lá não havia bombais pronto era a baldada com o balde de água lá toca a dar uma boa experiência o Gabão uma boa experiência de vida já vi que sim já vi que sim por acaso não te cruzaste à época com o Comba Mayang não 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 tive a felicidade no final da prova de ver o o Bom que era o o presidente na altura depois de passar dois anos faleceu e está um aparato mesmo a filme uma coisa que eu nunca vi a gente foi ao pódio porque ganhamos por equipas e estive ali mais uma hora com os meus colegas a apreciar ele a sair da pronto a defesa toda que ele tinha para voltar a casa e só a casa dele era é maior do que a minha aldeia e contudo com elefantes com todos os animais imagináveis uma riqueza um país tão pobre e com tanto dinheiro infelizmente é assim é mesmo a grande problemática é é mesmo aí mas pronto tem vindo a haver algumas surpresas no ciclismo também vindos do do continente africano não só o próprio esse casal de Angola que também veio cá o ano passado mas também a equipa da África do Sul Prodata Protec 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 Exatamente que também esteve cá na volta a Portugal e que agora tem estado a subir nos escalões e muitas a dona é uma senhora é uma senhora mas essa condição que não é normal não é normal nós vermos até porque pronto o próprio ciclismo feminino também ele acabou e ficou encantada com o vinho de Portugal a sério conta lá essa história ela apreciava o vinho claro é uma senhora que apreciava o vinho e então sempre que o alentejano o doura ela gostava dos vinhos todos era impressionante pronto diz que havia muita qualidade de vinho ela era apreciadora e que diz que Portugal em termos de vinho estava uns graus acima de França e de outros países que ela tinha visitado e ficava encantada por onde passava ela dizia que era pronto e achava engraçado ela pronunciar-se dessa forma e apreciar também a gastronomia que Portugal também tem e é importante frisar isso da parte dela portanto ela deve ter levado os bidons da equipa cheios não sei mas se calhar opa brutal brutal são Paulo o ciclismo permite-se estas histórias este contacto mais direto que não me desprezaram dos outros esportes porque eu também não gosto muito daquele tipo de discurso de não o futebol é que é o único desporto não o ténis é que é todos os esportes têm a sua magia e esta magia que permite também o ciclismo é muito isso também de caminhar descobris um país é que somos a pensar estás a fazer turismo muito é verdade acabas por fazer fazer muito turismo também enquanto ciclista não enquanto ciclista não fazes muito turismo isto é verdade como diretor desportivo sentadinho no carro e sim durante a etapa consegues momentos mais tranquilos a apreciar há momentos que não vês nada e acredita que às vezes sofres mais de maneira diferente como é óbvio mas enquanto ciclista não se aproveita muito eu como ciclista é assim percorri o mundo todo não é não estive no estive no Brasil também pronto estive em todos os cantimentos e conheci muito os aeroportos foi o que eu conhecia mais do ciclismo eram os aeroportos aí conhecia pronto camada lá atrás estávamos ali a fazer escala e conhecia-se bem agora em termos de paisagens e isso estávamos condicionados à janela do quarto quando chegamos no mês de dia e ver para o exterior pronto porque dá sempre para apreciar uma ou outra coisa mas pronto vamos em competição e quando chegamos não Exato e são os tempos o entrar o sair sim depois o stress da competição da recuperação os timings é difícil enquanto direto a desportivo quando vamos no carro quando vai aquelas etapas mais tranquilas há sempre para apreciar pronto há aqueles momentos mais estressantes que não conseguimos ver nada que é uma corrida dentro de outra corrida a corrida dos carros e aí temos que ir com toda a atenção como é lógico não só pelos carros mas também pelos ciclistas que têm que ser sempre mais respeitados dentro daquela corrida Sim é mesmo é mesmo essa parte que se torna muito complicado de também ter atenção às vezes com os carros que às vezes existem problemas mesmo que eu tenho com motos pessoal que é da própria redução ou das equipas de filmagem acaba por por ser muito complicado nessa parte portanto indo procurar também finalizar um bocado este episódio porque também não te quero tirar o descanso que também precisas porque também voltaste agora à tua atividade normal da tua clínica como é que porque lá está como é que estás a gerir tudo isto de diretor desportivo e também do teu negócio negócio próprio é assim é assim para mim é mais difícil é gerir quando estou parado acredita Cláudio a parte que estou parado pronto é sempre bom estar com a família mas eu não não consigo estar parado e não ter objetivos não sei sempre me habituei a estudar e a ser atleta e sempre fascinou-me estar ocupado e os timings andar sempre a correr e quando isto parou às vezes sabe bem vamos descansar aqui dois, três dias mas tanto tempo foi difícil pronto e ponderei bastante em voltar achei que tinha que o fazer pronto dentro de todas as medidas e de alguma forma limitada uma vez que tenho todas as proteções que são aconselhadas para a direção de saúde e também quem está comigo e é só uma pessoa de cada vez também tem que ter essas proteções e só assim penso que conseguimos ter algum trabalho de êxito e também prevenir e mentalizar também essas pessoas para que a sociedade seja contínua não seja só quando estão comigo mas também estejam quando estão com outros elementos e pronto a sociedade está a correr bastante bem já tinha muitas marcações e também foi isso que me fez voltar e depois de ser levantado o estado de contingência pronto achei que era muito certo e estou feliz por voltar e estou feliz também por as pessoas continuarem a ter muita procura e felizmente o trabalho não me tem faltado girar com a equipa é sempre um orgulho é assim tenho o privilégio de fazer o que gosto e quando é assim estou mais fácil estar feliz e estar envolvido no mundo do ciclismo é o meu mundo e faço com não me custa nada como diretor desportivo voando mais sete da manhã deito-me se vou precisar uma de duas da manhã no outro dia às sete da manhã estamos prontos para a estrada e pronto quando se faz com paixão leva-se tudo de uma maneira muito diferente exato eu não escondi aliás até fiz publicação e fiz também um story não só no meu mas também no podcast não só apenas aqui na página do podcast Camisola Amarela mas também no meu pessoal dos 40 km que eu consegui fazer agora porque já tinha já estava há dois meses em casa sem Zwift sem nada e já vamos falar também um bocadinho do Zwift que é importantíssimo porque enfim há um bom amigo meu também aqui da margem sul não sei se tu conheces Jorge Tomé do Barreiro ele faz umas imensas piadas com a bicicleta durante o verão passado tinha uma coisa que era do gafanhoto depois eu mento e ele descobriu uma forma de enganar o Zwift que é pôr um barbequim na pedaleira para ele andar e portanto ganhas no Zwift sempre com o barbequim portanto um bocado assim mas consegui fazer de facto de uma só vez esses 40 km e eu já há muito muito tempo que eu não não tinha tempo para a bicicleta e agora pronto tive neste início de semana também este bocadinho para dar a bicicleta fim de semana também vou andar um bocadinho dentro do conceito de se fechá-lo também portanto não procurar sair disso e portanto também por onde andei foi mais perigoso os caminhões e os carros quer dizer são coisas que eu continuo a não perceber como é que há pessoas que têm uma falta de sensibilidade porque foi aquilo que eu disse no stories que é hoje somos peões amanhã somos automobilistas ciclistas toca-nos a todos e se não é nós é alguém relacionado connosco portanto o mundo é mesmo assim eu por exemplo estava no Seixal na caminha ali da academia do Efica por exemplo existe ali depois daquele Seixal chamado Seixal Velho no interior ali tens a tens a esquadra da polícia e um autocarro a ultrapassar-me em frente à esquadra da polícia e a passar um traço contínuo eu também levantei a mão a um polícia que estava à porta da esquadra a olhar mas eu acho que ele achava que eu estava a cumprimentá-lo porque ele depois fez assim ou para dizer é uma falta de noção entendes que eu acho que é preciso é preciso nós temos muita questão de sublinhar e nunca é demais nós falarmos nesse tipo de coisas pá todavia sei que há muita gente que quando está com a bicicleta é uma coisa mas depois quando está no carro esquece que ontem esteve na bicicleta eu procuro ao máximo hoje pronto vou-te contar uma história que envolve a minha tirada de carta de condução tirada no sentido de fazer de ser aprovado receber a carta de condução eu na altura portanto fui no ano em que foi aprovado que os ciclistas só podiam ser ultrapassados um metro e meio pá e aquilo o código a condução era por um determinado tempo ou por um x número de quilómetros que o carro fazia e eu assim pá isto porreiro porreiro para não me para demorar mais tempo era apanhar um ciclista no barreiro e eu sentia que ir atrás dele e tentaria queimar o tempo olha mas não podia ser DLA que os DLA vão rápidos não, não não era DLA era uma pasteleira ainda por cima portanto olha mais de pasteleiro que aquilo não havia a ingestora disse para mim o que é que fazia isto a fazer e eu tenho e de facto isso que eu queria que acontecesse acabou por acontecer não que eu achasse que iria chumbar na condução porque pronto a condução começou logo a eu fazer manobras portanto ela só testou a minha condução depois de ver que eu já tinha as manobras todas feitas portanto os estacionamentos os pontos de breagem tudo isso e então ela disse então mas você está aqui a fazer o quê? e eu está vermelho estou parado tenho um ciclista não o posso tropasar não, não você pode tropasar e eu peço-me desculpa lá está eu depois também estava naquela não, isto deve ser alguma rasteira que ela quer fazer e eu disse não, não peço-me desculpa se quer examinador mas tenho que eu lixo à minha frente não o posso ultrapassar porque eu não tenho um metro e meio mas os dois dizem que você pode ultrapassar e eu não posso porque tenho traço contínuo não posso ultrapassar não, não mas ultrapassa a minha responsabilidade mas olha que é a sua responsabilidade sim, sim você não vai chumbar não, não, não então pronto pisca à esquerda e ultrapassa portanto é uma história que também tenho sim é engraçado mas é assim mas hoje em dia na estrada é muito perigoso nunca vamos com a segurança total e eu noto muita noto imensa diferença de dar uns anos para cá cada vez existe menos essa parte de respeito dos condutores às expirámos portanto sim, sim eu noto bastante não noto muito assim antigamente sempre existiu um ou outro caso que existia de razias e disso tudo mas ultimamente verifica-se mais não sei se é pelo pelo stress desta sociedade que hoje em dia causa mais stress não sei não compreendo porquê porque é assim se formos numa estrada e se vier carros de frente e pronto se houver o trânsito um pouco congestionado às vezes não há justificação mas pronto agora o que me custa mais é uma via que está completamente livre da esquerda não vem carros de frente e as pessoas passam como se viesse um caminhão do outro lado não temos desculpa incluindo se vier carros ou não mas se tem a faixa da esquerda totalmente liberta para se há necessidade de o fazer e depois é as notícias também que cada vez mais vemos de atropelamento e destas situações que nos deixa preocupados e quando saímos de casa para andar temos sempre aquela aquela questão de o que é que vai acontecer eu próprio ainda continuo a andar de bicicleta ainda gosto nasci praticamente da andar de bicicleta e ainda o faço mas tento fazer mais BTT muitas das vezes opto pelo BTT pelo mato com isto não quer dizer eu posso passar uma estrada de alcatrão ou ir 300 metros e ter o azar passar ali um carro que cause danos mas pronto tento evitar também porque é assim quando eu saio não sei se o ciclista já não não exerço profissão e não tenho as obrigações saio para me divertir e às vezes acontecem-me coisas que me deixam irritado e às vezes antes que era ir pelo mato olha ao menos não vou aturar certas faltas de respeito e olha ao menos vou curtir um pouco da bicicleta porque a estrada empenhamos de tudo há casos muitos dos casos que me acontecem também passam por mim e viram à direita passam e não aguardam um bocadinho atrás do ciclista para passar e querem ganhar se calhar em 5 segundos e fazem-nos entrar em rotundas não te veem porque a gente somos pequeninos os ciclistas os carros não nos veem para todas estas situações infelizmente e muitas das vezes pronto é pessoas que todos os seus e todos têm familiares também que andam de bicicleta e como tu disseste e bem não têm que fazer também por eles isto é isto é uma falta de respeito e não sei alguns eu creio que não não sejam ciclistas não andem de bicicleta mas há muitas pessoas andam de bicicleta se calhar alguns também quando pegam num volante esquecem-se o que é que também pode-vos acontecer mas é assim também hoje em dia pronto a questão de há uma questão que é assim andarmos dois a dois ou andarmos um a um pronto é assim eu muitas vezes ando sempre um a um pronto também pelos horários que saio quando posso mas é assim às vezes andarmos um a um as pessoas ainda passam mais renta a nós se for dois a dois ainda tentam desviar mas é assim o caso de irmos dois a dois quando há muitos ciclistas com dois a dois também temos que respeitar o trânsito não é ir em dois ou quatro e vai uma fila de dez carros atrás a apitar e causa essas razias pronto temos também os ciclistas com os vermelhos com os tops também temos que respeitar para sermos respeitados também é importante essa parte mas de facto é um perigo imenso que está a acontecer na sociedade não só em Portugal mas todo o país todo o mundo e noutros países está a acontecer essas situações Sim é mesmo isso porque aliás nós tivemos até no início deste ano se não me engano é verdade o Rodrigo Caixas Sim 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 foi na altura também partilhei e foi foi de frente ele ia ir no sentido dele pronto tinha uma estrada completa e uma senhora vinha de frente e cruzou a estrada para o outro lado e apanhou totalmente de frente pronto nem foi outra passagem nem nada foi não respeitou a passagem dele e disto não o viu pronto disto não o viu felizmente foi só a bicicleta e o equipamento e não felizmente ele não sofreu nada mas pronto sempre chato claro e mesmo até há aqui pessoas que ganham medo a tudo depois com o tipo que depois não ficam tão confiantes quanto eram antes sim sim isso de facto é incrível o que pode acontecer e não e não podemos dizer vou pôr esta estrada que tem menos trânsito ou para aquela estrada e ter mais trânsito não qualquer estrada podemos encontrar essa adversidade e esse contor que não respeita os ciclistas sim e tivemos também na semana passada uma notícia que conta a mim um bocado triste do presidente da federação do ciclismo ou do cicloturismo agora já não sei qual deles é que é que saiu por causa de desentendimento com a ACP porque a ACP quer reforçar que haja que haja seguros para as bicicletas sim mas ali já vem alguma alguma enfim eu também ainda não percebi muito bem aquilo que é que não é porque assim a federação também tinha alguma força de decisão não é nessa tomada de decisão e a ACP não pediu opinião não pediu nada à federação e levou para a frente as medidas que tinha que achar pronto e então criou-se esse atrito e pronto é um atrito que também penso que foi falta de comunicação e acho que foi uma precipitação também da ACP que devia também ter ouvido a federação uma vez que são parceiros noutras causas e acho que era o mínimo que se podia fazer não estou a dar razão a um nem a outro mas devia haver diálogo nessa parte porque o diálogo é fundamental hoje em dia sim sim mas pronto aqui este contexto para mim é sério não é o fundo da questão é mesmo o que é que tu achas esta componente de haver-se seguros para as bicicletas é um pouco retroceder não com o sentido pejorativo mas retroceder no tempo em que tu tinhas que registrar a tua bicicleta na câmara sim sim mas é assim acho que é acho que é importante haver-se seguros para as bicicletas até porque são poucas asseguradoras também têm seguro para bicicletas ou me lembro da Liberty sim agora já há mais algumas que estão a implementar não sei qual é mas a pioneira acho que são 25 ou 50 euros por ano sim a Liberty foi a pioneira em Portugal também pelos anos e também era asseguradora estava mais envolvida no ciclismo e foi aquela que criou mais impacto e foi essa que tomou esse passo e penso que é pelo valor que é penso que é fundamental existir um seguro para a bicicleta mas primeiro façam para o ciclista não tenho só para a bicicleta pois porque a questão é mesmo esta não é? o que é que isso engloba? não é assim se tu fores filiado na federação e não é ser atleta profissional não é ser filiado diz ciclismo para todos que é um seguro à volta de 20 e poucos euros e tens tens um bom seguro tens um seguro que te dá alguns cuidados médicos em caso de acidente assegura-te algumas condições e é um valor por ano que é uma coisa mínima isso todos nós devíamos fazer como utilizadores da estrada estamos salvaguardados em relação ao seguro da bicicleta os ciclistas profissionais como foi o caso do Caixas também têm esse seguro ativo pronto os danos da bicicleta também está ativo e também se houver no caso de contresseiros se for só ele os seguros a gente também tem que ter em mente que às vezes os seguros são bons para a gente pagar ao início e depois quando chega a hora não o vemos pronto temos que ter essa parte mas pronto em termos da Liberty havia essas garantias e foi um passo que deram e foi importante para a nossa modalidade e para quem pratica ciclismo é mesmo isso pronto também acho que é importante porque só essa história do capacete quer dizer o capacete é interessante sim é importante e há capacetes a valer em fortunas sim mas eu diria que o capacete apenas protege 10% do teu corpo claro apesar de serem 10% muito importantes mas há tudo o resto senão vamos todos andar a comprar aquelas mochilas que muitos motociclistas têm que aquilo quando bates aquilo explota tudo ficas numa bola enfim eu gostava de ver isso acontecer numa grande volta e quando cai um cai logo não sei quais aquilo era só bolas quais pipocas a saltarem umas umas com as outras mas a maioria dos casos é só é só esforços pois isto passa os ciclistas até são são valentes nessa parte que dão um exemplo mas até já apanhei uns valentes sustos nas ciclovias de Lisboa em que me aparece uma velhota do meio do nada eu travo a fundo só de ter bons travões e bons pneus pá porque foi mesmo muito foi frações de segundo mas o que eu não estou a fazer nada de mal e oh mas o meu senhor você está aqui no meio da ciclovista é só para os ciclistas ah mas aqui está direito mas ouça o Medina já caturou aquilo também vocês já podem ir para aquele passeio e não sei o que mais ouça é que você está a pôr em causa a mim imagino que agora também é derrubada assim ah pois tem razão e pronto então vá lá depois mais à frente estava um polícia de trânsito e eu fui-lhe perguntar olha acabou de acontecer isto o que é que aconteceria até o meu amigo isto é muito simples você ia já para 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 tribunal durante três anos em julgamento é que nesse período de três anos você ia ter que provar que não não albarrou voluntariamente a piano mas eu vejo que estava na ciclovia mas isso não implica nada e isso também foi também outra passar um dia foi uma semana horrível essa em que também aparece um gajo todo ganzado todo enfim alterado a balancear ali na ciclovia também numa curva e eu travo por pouco não bato no Mercedes no vinho em folha que lá estava ainda por cima e o gajo ainda queria ter razão e eu disse mas ouvo lá mas tu queres eu estava com o capaceteio nestas coisas quando eu tenho razão eu detesto que passem um testado de burrice eu para terem o coiso mas tu queres o quê ainda queres ter razão ai não precisas falar assim é a única linguagem que tu percebes é assim ai não sei que dizer que faz depois voltei a falar com o polícia estava lá e eu então e agora ah então agora você ia estar cinco anos a fazer com que aquilo que você diz que é gansado ou mendigo tem que lhe pagar mas você primeiro tem que pagar a reparação do Mercedes eu estou dizendo não tenho seguro não tenho nada pois vai ter que pagar tudo do seu bolso percebes e não era uma culpa minha mas ia ter que pagar e durante cinco anos ia estar a arrastar um processo com alguém que não consegue pagar e muito provavelmente não tem bens que eu possa fazer uma penhora exatamente era mais um problema para mim do que qualquer que seja mas é importante esses seguros é importante não só para nós mas também para a psicoética e para tudo isso e são valores que comparados com são mínimos pronto são mínimos e temos muitas muitas vantagens e este seguro que fala da federação também é importante em termos de saúde todos nós e cada vez mais podemos ter qualquer problema e ele é muito viável ainda agora um colega meu antes do Covid também teve infelicidade de cair caiu sozinho e asseguraram a operação e tudo asseguraram todos os cuidados e não é por ser federado pronto era este ciclismo para todos e realmente dá-nos alguma tranquilidade no que possa acontecer não é? Sim porque lá já a maioria das pessoas que andam de bicicleta não são profissionais não são profissionais mesmo no sentido da profissão é mesmo no sentido de querem ter uma bicicleta XPTO mais de 90% e esses são os que têm as melhores bicicletas ah é? sim mas atenção eu estou mesmo a tirar do o pessoal do cicloturismo sim sim mas muitas vezes são os que têm as melhores bicicletas muitas vezes capricham esses capricham não tem que comprar para eles não tem que comprar para a equipa toda claro muito bem Hernani olha um gosto enorme ainda assim há uma coisa que também se deve falar já que falámos também dos patrocinadores é um dos patrocinadores também da DELIA que é a M3 que também mudou enfim não mudou porque ele não deixou de fazer aquilo que fazia mas adaptou também o seu o seu mercado não é? e portanto está a fazer também máscaras repelentes de água e tudo mais sim e está está com muita procura e ainda hoje estive a falar com ele sobre esse ponto porque todos os dias abordam a pedir informações hoje cinco pessoas me abordaram sobre como é que ele fazia sobre pronto todo o processo tinha disponibilidade já para entrega e é uma é uma diferente forma é uma forma de se adaptar a esta fase que pronto que as vendas de equipamentos e tudo isso decrescem e é muito bem é assim é uma parte também solidária é importante para a sociedade e também para as empresas se no caso eu ter um estabelecimento e se tiver a minha marca a minha máscara personalizada ou se andar na rua também com ela é uma forma da própria empresa também dar algum retorno e dar algo fazer mais uma uma publicidade e o Edgar que é o responsável da DM3 tem uma visão muito dinâmica e é um inovador e logo deu esse passo e penso que bem e também logo disponibilizou-se para a equipa da LIA e para o staff também fazer as nossas máscaras personalizadas logo quando saiu esta situação da volta a Portugal disse fica descansado que em breve tens essas máscaras e vais podê-las ter e não escusam vocês de se preocupar com essa parte quando forem para as corridas que eu garanto toda essa logística pronto e para nós é bom trabalhar com estas pessoas sim eu pronto também gosto muito do Edgar aliás conheci o Edgar no estágio que eu fiz contigo portanto também foi uma foi uma boa amizade que surgiu daí portanto não era apenas o tipo que ia lá tirar fotografias e mostrar os fatos portanto também foi um processo interessante também de conhecer essas inside stories que nos escapam muito e é uma coisa que tu por exemplo não tens na tal série do Movistar digo-te já no Movistar não tens lá um Edgar pois não isto é assim o Edgar só para teres em mente a relação que a gente tem na volta a Portugal fez uma edição de camisolas específicas para a volta a Portugal pronto e fez de uma ou duas camisolas já não me contas mas pronto tínhamos limitado para cada atleta que era uma camisola toda aberta para o calor pronto toda XPTO e na chegada a Castelo Branco quando íamos a cerca de 50 km há um ciclista de Israel que decide parar para fazer a sua necessidade fisiológica e não avisa e veio um Marvin que é um atleta pequenino bate nele muito pequenino bate nele e cai pronto ficou com o ombro rasgou a camisola e equipamentos pronto e fomos o Edgar estava assistindo a televisão ligou-me e eu ia na prova e ele vi que ele está mal e não sei o quê olha vou já fazer uma camisola e naquela hora depois não foi necessário ainda aproveitou também a manga pronto desfez a manga que foi mais a parte da manga bilateral com o Marvin Coel conseguiu fazer reparar o equipamento e fazer no outro dia o Marvin estava à partida com a camisola XPTO outra vez pronto é destas coisas é um sábado estás a ver é um sábado é destas coisas e outras no caso da volta a Portugal quando o Emanuel ganhou a camisola branca no dia a seguir tínhamos lá um calção branco para ele ir a rigor camisola e calção branco todo a depor na volta a Portugal o futuro igual pronto é estes detalhes que a gente tem exato e criamos uma amizade boa e tem uma disponibilidade total para connosco e é bom e pronto é assim também há poucos anos que ele está nesta modalidade e em conjunto também estamos a crescer e fico feliz por ele estar a crescer e a dar bons passos claro com o esforço dele e da família que estão também a investir muito naquele projeto sim 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 mas é mesmo isso é mesmo isso como tu viste é boa gente é gente simples gente do fundão é sempre boa gente digo já tenho lá a família também é verdade é verdade mas sim mas o pessoal beirão regra geral são pessoas dadas enfim eu gosto muito do nosso Portugal com as diferenças que possam existir mínimas a Norte e ao Sul acho que apesar de tudo e ilhas e ilhas e ilhas e o João já houve alguma já houve alguma volta a Portugal que fosse às ilhas nunca não nunca isso teve há cerca de 5 anos o Joaquim Gomes esteve na Madeira a tentar que a volta partisse de lá ou seja fizesse o PROGO e fizesse uma etapa pronto mas o PROGO pronto tentaram ser uma fase necessária pronto não foi para a frente porque a Madeira aqui há sei lá 12 anos eu fiz muitas voltas à Madeira 12 mais 12, 15 anos tinha uma forte ligação com o ciclismo e conseguiu também que fosse lá fazer algumas provas profissionais no final do ano chegou-se a fazer lá circuitos havia a volta à Madeira que era para ciclistas 23 mas a Associação de Ciclismo da Madeira perdeu um pouco os apoios e nestes anos que a Liberta estava forte a Liberta ajudou muito também em termos de Madeira e tentou de alguma forma a Liberta e tentar levar lá a volta a Portugal pronto foi um processo que não teve o seu sucesso pronto mas teve essas negociações assim hoje em dia a Madeira acho que é um pouco difícil mas os Açores a Associação dos Açores está a fazer um excelente trabalho e o exemplo é a volta que tem lá feito pós-Sul 23 que tem sido uma volta de referência mas quem sabe acho que era muito importante também que pudéssemos levar o ciclismo a uma dessas ilhas sim e subir o pico quem sabe quem sabe era uma boa corona escalada isso é que eu estou a dizer era uma boa corona escalada e que isso era assim uma coisa por demais é que nós neste último ano tivemos as duas grandes subidas de Portugal as mais emblemáticas que é Nossa Senhora da Graça e a Serra da Estrela não costumam não costumam estar muito juntas sim ou antes ou antes ou antes não costumam não costumam coabitar muito mas cada vez mais o ciclismo aponta para para provas assim de altura não é? portanto mais de trepadores a Serra da Estrela muitas vezes não coincide a chegada não é? só a passagem depois chegadas à Guarda noutros sítios costumam passar pronto este ano felizmente tivemos a chegada à Torre já houve outros anos que foi chegadas nas Penhas pronto não é assim mas é sempre para mim dá outra beleza chegar ao alto da Torre do que passar por lá e chegar a Manteigas ou à Guarda pronto perde um pouco do espetáculo da subida à Torre pronto terminar é sempre colocar aquela cereja no topo do bolo ou em cima é fantástico e é um local lindo não é? como assim não despesando outros locais mas é um um local emblemático sim porque lá está nós obviamente também temos sempre o Tour de France como vista como farol daquilo que deve ser portanto fazer algo semelhante ao Tourmalet ou Iseran ou Mont Ventoux quer dizer é sempre aquela vontade de querer copiar vou te deixar uma curiosidade é das coisas que tenho mais saudades não é da competição fiz o que fiz está feito não é uma coisa mas preparar a volta a Portugal que era a coisa que eu mais gostava de preparar era os estágios que fazia em altitude fazia muitos estágios na Serra fiz em Espanha em Nava Cerrada fiz também muitos anos na Serra da Estrela e cheguei a passar lá o mês sozinho com colegas de treino ou sozinho mas era das coisas às vezes andar ali aquela paz aquela eu e a natureza e aquela beleza toda passando ali muitas horas é um sentimento único é muito lindo é muito bonito sim é fantástico este ano ainda tive o prazer que ainda quando fui lá de estágio com eles ainda consegui lá dar umas voltinhas com eles outros dias dava umas corridas a pé mas recordava-me bons momentos que passamos pronto e é o que eu dizia se for em competição muitas vezes não desfrutamos da paisagem mas em treinos passamos e os momentos que passamos são fantásticos e depois outra curiosidade que em termos chegava a fazer a subida de ceia até à torre e passava um ou dois carros por mim isso era o melhor que podia haver percebes é se você vai te chateia vais ali nas estradas passa um carro de vez em quando mas com todo o seu ser não há esse risco pá é muito bom essa parte sim sem dúvida é aquilo que mais gosto também é poder ir eu e a estrada eu e a estrada e a música a dar também portanto sim mas pronto sempre atento à evolvência portanto há que saber também o que é que temos à nossa volta o que é que pode vir o que não pode vir portanto é mesmo assim por isso acho que fechamos bem acho que fechamos com partidas de histórias engraçadas também daqui portanto é sempre bom ter da ti Hernani é sempre bom ter LIA alumínios aqui também porque enfim é a equipa da casa portanto não faz com que dizes e outra coisa se não fores à volta tens que pensar se a volta existir destas entrevistas online olha lá a vantagem que pode ser para ti opa sim é é mas é um é não é tens que começar a preparar é mais fácil pá sim torna-se mais fácil a questão é ver também disponibilidade do outro lado e isso às vezes há sempre é pá sim mas tens as equipas são mais difíceis de conseguir ou não têm data abertura ou controlam mais sim sim é pá por exemplo eu fiquei muito desapontado com a track sega fredo pá track sega fredo acho que já tinha de contato também que é das equipas que eu mais gosto e portanto e saber que o Boca Mulema estava cá em Portugal para mim foi tipo tipo brutal pá eu fui lá umas quatro vezes até que sega fredo perguntar pelo Boca Mulema porque dizia ah mais dez minutos ah não ele agora está a aquecer ah e agora já foi correr ah e agora está a descansar ah e agora está a tomar banho e eu mas quando pá esperas ali depois a gente vai a coisa mas agora pá tu sabes que eu gravo sempre a componente de vídeo claro acho que também faz sentido o resto do ano por assim dizer não gravo porque também não acho não acho que assim seja faço isso para o podcast conversa que está aqui atrás o roll-up mas pronto para o caso do camisão amarelo pá meto um slide uma imagem ou meto várias fotografias acho que não faz sentido só dinâmicas diferentes e portanto e o gajo viu-se a mim até mas tu não tinha dito que era um podcast e eu sim é um podcast mas o podcast também pode ter vídeo ah mas o podcast é áudio e eu sim eu depois converto o vídeo para áudio e portanto fica disponibilizado também ah não isto tem que ser áudio só e não sei o que mais pronto está bem pá eu também não ia dizer que não porque se eu dissesse não também não consegui estar com o Boca Molema não consegui tirar uma foto com o Boca Molema portanto honestamente era o Boca Molema portanto de todas as equipas que eu gravei a Trek Segafred é a única que não está no episódio da volta da volta ao Algarve mas foi o Boca Molema mesmo que não não se deu ou foi a equipa não não foi o diretor foi o diretor de comunicação o italiano eu não sei quantos diretores de comunicação costumam ter uma equipa mas eu pronto eles tinham dois dois nem nem a a Ineos tinha dois dois que morreu que morreu há pouco tempo não esse era o diretor esse era mesmo o diretor eu pedi era fazer as duas partes pronto então era isso fazia as duas partes mas ele teve caindo estava sim e morreu quando vi a coisa eu falei pá pera lá eu conheço este nome depois fui ver e eu epá o gajo estava cá portanto que esse episódio não gravei e mesmo eu pá sabes que eu se tu notares mesmo quando estou com as equipas estrangeiras faço sempre uma tradução uma tradução rápida eu com uma equipa não demoro mais do que 3, 4 minutos sim portanto que uma vez até que nessa vez gravei com o Nicolas da Sunweb e ele disse ok podemos gravar mas tem que ser mesmo muito rápido pá foi dois minutos ele até ficou espantado com o rápido foi e pá eu estava ali a fazer as coisas e o outro disse acabou o tempo pá nem dois minutos foram eu depois fui ver a gravação e eu isto não são dois minutos quer dizer é um pervoíso portanto os outros muito mais abertos sim pá se calhar isso justificam o porquê da Trek Sega Fred já não seria a equipa que era sim é sim eles também a limitar as coisas tem a senão não é? tem a senão porque eu também já não vejo tanta gente massa adepte da Trek Sega Fred como havia antes não portanto se calhar alguma coisa andam a fazer para para afastar sim e este ano eu fiquei eu fiquei profundo o investimento fizeram no 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 vamos ver vamos estar tudo para o giro para o giro e foi o italiano a Sega Fred é que investiu mas é assim também temos que ver que as apostas que eles têm feito têm passado um bocadinho ao lado um bocadinho? puxa ouve lá eu na 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 humilde situação de diretor desportivo de uma equipa no Pro Cycling onde é uma equipa que eu só tenho portugueses entre eles está o Immanuel Duarte tá não acho que tem mais pontuação do que a Trek 3 sim sim acho que está e estou a apostar com 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 portugueses que tem o overall de 72 73 74 numa escala de 0 a 5 quem eu tenho melhor é o Rui Costa e o e o Guerreiro o Ruben Guerreiro não as as contratações do ontem tenham sido bem-sucedidas o Nibali sim ok o Tubarão muito interessante mas ganhou uma etapa no tour sim e é assim também a idade que já tem qual é a margem é isso o Richie Porte igual qual é a margem que tem o Richie Porte por isso que eu estou de fora o Dagen Coop também qual é a margem que tem o Dagen Coop é tudo é mesmo isso quer dizer para isso vão buscar o o Wings pois também sim buscar o Cavendish traga o Cavendish para o e dê os pá para todos na meta agora vamos lá ver como é que ele vai de uma claro o Cavendish pois agora também agora também é essa portanto é lá já temos várias marcas a aparecer e eu vejo que há muita coisa do Medo Oriente a vir o que às vezes a mim também me deixa um bocado receoso percebes a questão do Medo Oriente a qualquer momento a qualquer momento podemos estar à espera de tudo não é uma certeza mas é assim mas em termos de ciclismo no desporto também no futebol também também há muitos muito investimento mas eu não quero que aconteça aquilo que está a acontecer no futebol pois pois claro claro mas é assim eles estão a investir e estão com projetos desafiantes até agora o Pogo Car assinou até 2024 por Emirates já estão a renovar perante esta crise toda também um jovem também e penso que esse projeto dos Emirates tem jovens com muito valor tiveram dois três anos em 2016 era continental como? em 2016 a Emirates era continental sim 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 passou a pratura andou ali com poucos resultados e agora está está a ter um bom trabalho está a se ensinar está fantástico mesmo ali com o nosso Rui Costa sim sim ali com um bom palmarés o nosso Oliveira também sim sim o nosso Oliveira também sim sim mas pronto o Rui Costa é campeão do mundo claro claro e está em termos de físico não o segues não o segues o Rui vi vi as pernas dele que ele assusta o tronco o tronco está seco tem treinado até dá gosto ver os treinos dele tem sido um exemplo sim senhor se eu vi há até uma própria foto ou um vídeo já não sei que vez a veia tremer que é uma coisa por demais que me assusta é bom que se retomar com essas corridas e essas clássicas o Rui vai estar muito bem sim pá eu gostei muito da abordagem que o Rui teve teve comigo também no podcast pá também mau seria porque ele também assinou o fosse na sua terra em Portugal é isso nem sempre quer dizer nem sempre quer dizer eu sei mas não sabe mas mau seria que se assim o fosse entendes sim sim mas o Rui nessa parte pá ele está está uns furos acima acima dos outros e não desprezando os outros mas está pá é uma pessoa muito acessível e com muito boa educação essa senhora sim e aliás nós falámos e eu desejei-lhe boa sorte para os Jogos Olímpicos mas quer dizer os Jogos Olímpicos não vão ouvir é pena porque é pena é pena que eu acho que ele ia estar muito bem nestas clássicas e nesta fase que ele estava a apontar muito e estava bastante menos de forma mas pronto é assim que volta em 2021 e que ele também vai estar bem novamente porque ele é um atleta exemplar uma dedicação e não é por acaso que conseguiu os resultados que teve também é um ciclista muito inteligente tive a felicidade de correr com ele ainda numa fase ascendente da carreira dele e depois inclusive quando ele estava na Movistar e eu estava na Caixa Rural corremos lá fora e pá mas é até ele tem além das qualidades que tem como ciclista mas tem uma visão de corrida que é superior a quase todos os outros e aí é isso muitas vezes que faz diferença o título mundial que ele teve claro que tinha que ter todas as qualidades e todo o potencial mas a visão que ele teve de corrida para arrancar num momento exato foi fundamental é isso mesmo é isso mesmo e bom chegamos assim ao final com alguém que também finalizou o episódio da volta da volta ao algarve portanto foi o Rui e fechamos bem fechamos assim com o campeão do mundo o nosso campeão do mundo português que tantas honras nos faz lá fora e também leva a nossa bandeira lá por fora Hernani obrigado uma vez mais por ter estado aqui e agradecer também a LIA e também felicidade toda a equipa da LIA desde o Emanuel ao mecânico ao pai de todos os ciclistas também colaboram colaboram também com este projeto que é de facto um projeto que dá gosto acompanhar e ver toda a linha de estratégia que tu tens uma equipa muito jovem e portanto que espero e acho que vai ter sucesso no futuro também portanto é isto ficamos então por agora isto são 10h40 da noite eu vou subir para a bicicleta porque há mais uma etapa para ganhar e portanto é assim despedimos então já sabem um abraço e até lá tchau 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 tchau